E aí pessoal, serviço concluído, gerador funcionando, escola aqui em Campo de Cabel, Raimundo Brasil, que são os comunitários, lá ao fundo fica a escola, a escola que atende a comunidade e a casa dos comunitários. São exatamente 10 para as 2 da tarde, serviço concluído, são 3 horas e meia daqui para Manaus, muita água para correr ainda. Temos que subir nesse poste aqui para alimentar a rede de energia da comunidade. E aí pessoal, um abraço, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe o joinha, compartilhe os nossos vídeos, tá bom pessoal?